Um dos membros do canal, Rodrigo Mesquita, me falou que ele ligou na central e a central da Latam me deu um choque. Falou pra mim assim que poucas pessoas ligam nesse número pra conseguir uma passagem executiva quase que de graça. O nosso blog é, pra vocês entrarem, altarrendablog.com.br. Põe pra mim aí, Adinho, altarrendablog.com.br. Marca pra mim aí embaixo, o Adinho vai mostrar pra vocês aí, ó. Então nós temos em destaque aqui, o Interday, tudo sobre o Interday, sobre o Dux, tá? Sobre o Tudo Azul, a novidade Tudo Azul, cartões e empréstimo fáceis, aprovação. Então caso vocês queiram clicar aí, ó, os empréstimos e cartões, tá disponível pra vocês. O vídeo tá disponível pra vocês também, é só clicar no vídeo. E quando você ver esse clique, esse link azul, são os cartões que estão disponíveis pra você solicitar. Então o cartão do Zip sem anuidade, o Wilbank sem anuidade, loja do nosso canal, a Stony Maquininha, Vivo Itaucard disponível pra vocês, sem anuidade, Credicard sem anuidade, Itaucard sem anuidade, cartão Latam PES, Internacional, Gold, Platinum, Black, Infinity, à disposição de vocês. Tudo Azul, Internacional, Gold, Platinum, Infinity, à disposição de vocês. Pão de Açúcar, Internacional, Gold, Platinum, à disposição. Empréstimo sim, empréstimo super sim, são empresas diferentes, tá? E tudo isso daqui é link disponível pra vocês fazerem empréstimo, cartão do Banco Pan, entre outros mais, tá? Só clicar no link, por exemplo, do Tudo Azul, caso vocês queiram esse cartão, vocês vão clicar aqui, ó, ou do super do Pão de Açúcar, clica no link do Pão de Açúcar, vai abrir pra vocês o cartão, você escolhe qual que você quer, o Platinum, Gold ou Internacional, tá? E o mesmo você faz com o cartão do Tudo Azul, Infinity, tá bom? Maravilha. E no blog, gente, tem uma matéria legal que eu queria compartilhar com vocês, que é muito pertinente pra que vocês conheçam este tema aqui. Um dos membros do canal, o Rodrigo Mesquita, me falou que ele ligou na central, e a central da Latam me deu um choque. falou pra mim, assim, que poucas pessoas ligam nesse número pra conseguir uma passagem executiva quase que de graça. Então, na live de hoje eu não vou entrar nesse assunto, mas eu queria que vocês entrassem no blog, altarendablog.com.br, e aqui, ler mais, vocês vão ver tudo que eu postei pra vocês, que é referente a você conseguir uma passagem executiva pelas parceiras da Latam. E aqui, gente, tem tudo, o caminho pra vocês, a quantidade, o preço do combustível e tudo mais. E aqui, gente, tem uma planilha com todos os preços da classe econômica, é premium, executiva e primeira classe. E aí tá o preço congelado, é uma tabela fixa. Ou seja, você vai ligar na Latam e fala, eu quero viajar, por exemplo, pra Dubai, no dia tal, no dia tal. E eu quero a executiva, primeira classe. Ele vai pesquisar, se tiver disponível e você viaja por esses preços que estão aqui, ó. Que é a tabela fixa, tá? E lembrando que quando você for ligar na Latam, você vai ligar e não esquecer de falar que você tá nesse telefone aqui, tá vendo? Esse é o telefone, tá? E você não pode deixar de falar que você quer que transfira para o setor Dream Team. Ok? Eu quero que me transfira para o setor Dream Team, certo? Maravilha. Quem fala inglês aí? O que é Dream Team? Passagens dos sonhos. Né? Então, eu quero que me passe para o setor dos sonhos. Né? Pronto. É só isso. Se não tiver falar Dream Team, a língua não roda, né? Fala, eu quero que me leva para a passagem dos sonhos. Para o setor passagem dos sonhos. E aí eles vão transferir vocês, tá? Não esqueçam de falar Dream Team. Me transfira para o setor Dream Team, porque eu quero emitir uma passagem internacional da parceira de vocês. Mais ou menos o horário das 20 horas e 30 é o horário que tá conseguindo falar com eles. Mais tranquilo. Tá? Gente, time dos sonhos, tá? Dream Team é time dos sonhos. Não passagem dos sonhos. Time dos sonhos, tá? Então, me transfira por gentileza para o time dos sonhos de vocês. Beleza? Então, ó. Dá uma olhadinha aqui que aqui tem todos os preços, os países, tudo certinho para vocês, ó. Aqui foi feito com muito carinho, de graça, sem pagar nada. Alguns canais aí cobram para poder divulgar isso para vocês. Eu tô mandando de graça ali, ó. E mais novidades, clique aqui, ó. Tem lá África do Norte, África do Sul, América Central, América do Norte, Canadá, Ásia, Brasil, Europa, Oceania, Oriente Médio. Tudo o que vocês quiserem saber tá aqui, ó. Tudo, tá? Tabela por regiões, África do Norte, África do Sul, tá, ó. Tudo o que vocês quiserem tem aqui, tá, ó. Tá, ó, taxas de remarcação, se precisar, tabela de regiões, tá, tabela de remarcação, reembolso e por aí vai. Maravilha, show, top. E aí eu quero que vocês liguem e peçam a cabine executiva, viu? Porque segundo o atendente aqui falou para o Mesquita, que pouquíssimas pessoas pedem executiva, que não sabem, né, dos seus direitos, né? Então, nós temos esse direito, nós podemos fazer, então, para cima. Beleza? altarrendablog.com.br Show? Tchau, 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 tchau.